A Lini confecciona roupas em couro há mais de três anos na cidade de Araguari e agora ela pretende conquistar lojista de todas as partes do país com uma moda leve e cheia de vida. Diferente do que todo mundo pensa, o couro não é só utilizado, mas só no inverno. A gente pode sempre encontrar o couro em todas as estações, faz no mínimo uns três anos que o couro está sempre em alta em todas as estações, porque vem um couro mais fino e a gente trabalha com cores vibrantes. São peças clássicas, mas a gente vai variando nas cores e está aí em todas as estações. Seu Tarcísio é empresário de calçados no Rio Grande do Sul e para a exposição em Uberlândia ele trouxe novidades em saltos que combinam couro com tons de dourado. A gente tem um produto de boa qualidade, porque no Vale dos Sinos, na Serra Gaúcha, hoje se produz sapato feminino em alta escala e ele tem muita aceitação para a gente aqui no estado de Minas. Todos estes empresários participam da maior feira de calçados, roupas e acessórios do interior de Minas Gerais. A importância é essa, é juntar e agregar valor a nossos produtos e trazer nova coleção e nova modelagem para a região. Com detalhes em pedrarias, o senhor Edson veio de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para trazer as novidades em sandálias e bolsas para a estação Primavera-Verão. As pedras vêm enriquecer o produto e trazer o brilho, trazer as cores juntamente com o branco, com o preto, a pedraria vem enriquecer mais a coleção. Buscando novidades para a loja que tem de calçados no interior de Goiás, o senhor Valdinei ficou atento ao de melhor da feira, que encerra hoje na cidade de Uberlândia. Novidade que a gente busca para a nossa cidade, para atender nossos clientes também. Música